A Mãe tenta uma, duas, várias vezes, mas Gisele de apenas dois anos não cede. Na mesa de café, com outras opções de frutas e suco, o que ganha a atenção da menina são os pães e os biscoitos. No último ano, a família começou a observar que a lista dos alimentos indesejados pela menina aumentou. Então oferece maçã, ela não aceita, na hora do almoço ela não quer comer legume nenhum, verdura também não, está muito difícil. O hábito alimentar de Gisele reflete um costume bastante comum também entre boa parte dos adultos. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que a dieta de uma família brasileira é composta apenas por 3 a 4% de frutas, verduras e legumes. Segundo essa nutricionista, o ideal seria de 20 a 25% da alimentação diária. E a infância deve ser o período para se criar o costume de uma dieta mais balanceada. A baixa aceitação de vegetais, verduras, frutas, diminui a oferta de nutrientes para essa criança, base para o crescimento. Foi exatamente o que Dona Edna aprendeu e nunca mais esqueceu. Desde pequena, a alimentação em casa sempre foi rica em produtos naturais. Além dos hortifrutis, o cardápio até hoje inclui uma variedade de fibras, ensinamentos da mãe. Vou fazer 57 anos com esse rostinho limpinho, saudável. É um lindo exemplo, a alimentação dela é perfeita, mais vigor. Você vive pra quem? Você vive pra quem? É verdade que você é primo do macaco? A chita é tua tia, não evoluída. Você nem sabe bem o que é na realidade, mas acha que faz parte da humanidade. Você vive exatamente o que a vida quer pra viver. Você vive pra quem? Você vive pra quem? Trabalhar comigo e dormir pra depois morrer. Você vive pra quem? Você vive pra quem? É verdade que você é filho do acaso? Tudo explodiu e você surgiu. Você nunca percebeu que algo tá errado? Já desconfiou? Ninguém te respondeu. Quem é você? Quem você é? Tá aqui por quê? Já sabe a verdade. Não dá fim de saber. Quem é você? É o que você é? Tá aqui por quê? Já sabe a verdade. Não dá fim de saber. Todo mundo nasce morso dentro de um aquário. Onde tudo é mentira, nada é real. Escamas nos olhos, na mente, por todos os lados. Afogados numa vida artificial. Não dá pra viver, não dá pra viver manipulado. Não dá pra suportar a escuridão. Não se conforme, chute o balde. Quebre o aquário. Acabe com os pontos de derrogação.